O equipamento tem trava, você tem que fechar tudo Depois que você pega o iPhone, você não precisa fazer isso? Isso daqui que eu quero Gente, eu esqueci o celular Porque eu fui no dinheiro Eu fui no dinheiro E eu achei o que eu ia fazer Eu vou te acelerar 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 Tchau, tchau. 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 Falou.